Quer comprar jogos baratos e com ótima confiança? É na antiga loja Kratos Games, agora com o nome SN Games. Jogos para Playstation 3, Xbox 360 e Playstation 4 e também para Xbox One. Link aqui na descrição e use o meu cupom de desconto. E videogames antigos e novos é na Forasteiro Games. WhatsApp na tela e link na descrição. E mude a aparência do seu console comprando uma skin top na Pop Art Skins. Link na descrição. Fala aí galera, beleza? Guto aqui de volta com mais um vídeo para vocês. E no vídeo de hoje galera, finalmente, saiu a lista oficial dos jogos de graça para os assinantes de Playstation Plus. No Playstation 4, no Playstation 3 e também no PS Vita. Tudo no mês é um jogo de graça, para esse mês de outubro agora já saiu a lista. Eu soltei de rumores e tal e nenhum se confirmou. Mas era rumor e tal, agora sim é oficial. Tem até joguinhos bons, está mais fraco esse mês, mas tem alguns joguinhos aí. Joguinhos... Joguinhos é joguinhos, na verdade. Enfim, a gente começa a gravar clicando embaixo no gostei para ajudar o canal, que é de grande importância. E se inscreve se você é novo para não perder nenhum vídeo. E para aqui dar uma conferida nos jogos. Começando com o primeiro game, galera. O jogo sexta-feira 13, The Game. É galera, esse jogo é o melhor jogo no Playstation 4 de graça. Um jogo muito da hora que eu quero baixar, estou bastante interessado, nunca joguei. É no estilo de terror e tal, muito da hora. E o outro jogo, Laser Lag, no Playstation 4. Aí já é um jogo arcade, pá... Meio... Sei lá, não me interessei muito não, né? Mas enfim, é os dois que vai vir no PS4. Outro game, galera, é o jogo Master Reboot. Um jogo que parece que você interage com o cenário. Eu não entendi muito bem o estilo do jogo, nem conhecia também. Mas ele vai ser um dos jogos na lista de graça para os assinantes. Só que esse aí é no Playstation 3, hein? Esse daí eu não achei tão interessante, mas enfim. The Bride, Bridegare, sei lá como é que pronuncia. Outro jogo de graça no PS3. Um jogo que eu não entendi também. É um jogo arcade, parece ser de 2D, né? Jogo 2D com obstáculos e tal. Quebra-cabeça e etc. Preto e branco, inclusive. Cara, muito estranho esse jogo. Não entendi também. Hog the Beards 2, galera. Outro game de graça agora no PS Vita. Esse game que vocês estão vendo, ele é 2D. Já parece ser divertido para quem tem o PS Vita. Esse jogo eu já até achei interessante. Ele é um 2D até interessante. Com gráfico da hora e tal. Tem um cenário de destruição. Destruição assim, né? Os personagens. Eu vou falando merda aqui. Engraçado, inclusive. Né? E esse jogo vai vir no PS Vita. Parece que com o Crossby também no PS4. Se você tiver o Vita e o PS4 junto. Da hora, viu? Red Oni Memorias. O último jogo. 2064. Nome estranho desse game. O último, inclusive. Com o Crossby no PS4. E é o jogo grátis para o PS Vita. Se você tiver o Vita e o PS4, você conseguirá jogar ele no Vita com o PS4. Passando do Vita para o PS4. Saca? Enfim. Jogo arcade. Lembra jogos de Super Nintendo. Só que estranho, né? Enfim. Esse é o último jogo, galera. Então, galera. A lista é essa. Eu vou ser sincero com vocês. Mano. Eu não gostei de nenhum jogo. Tirando o Sexta-feira 13. Que é o primeiro do PS4. Que também não é, tipo, jogaço. Tá ligado? Mas é um jogo da hora já. Agora os outros. Eu não curti. Minha opinião. Talvez alguns de vocês gostam de jogos no estilo e tal. Vai querer baixar e jogar. Mas eu achei essa lista desse mês já fraca. Mas esse mês realmente já foi um pouco mais fraco. Até da Microsoft também foi. Teve só um jogo que foi um jogo bom mesmo. Então a Sony e a Microsoft, na minha opinião, as duas ficou na balança, né? Devo trazer um vídeo em breve falando sobre as duas listas. Mas é isso, galera. A informação era essa. Os jogos é esse. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, clica aqui embaixo no gostei. Me segue no Twitter e no Instagram aqui embaixo. E até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui.